Nesse bloco do programa nós estamos aqui comemorando ao lado do João, da Juliana, um ano de DJJ Boutique, e olha só, a loja está em festa, né? Casa cheia, deixa eu começar com a Juliana, que é a grande responsável por esse um ano de sucesso, o João colaborou bastante, não é? Ele também participou bastante, o dia a dia, o contato com o público, com a tua clientela, é feito por você, e hoje aqui, assim, um desfile não só das modelos, mas das convidadas bonitas também, né, Juliana? É, eu agradeço, né, todo mundo, todas as minhas clientes, minhas amigas, vocês, né, para a gente estar comemorando esse ano, espero comemorar mais muitos. Muitos, muitos, ano passado, dia 8 de dezembro, né, Juliana, nós estávamos aqui inaugurando, lançando essa proposta com marcas diferenciadas, né, acreditando na filosofia que a DJ impôs, né, que tem principalmente aí como regra a questão da privacidade, da mulher se sentir à vontade, um lugar aconchegante. Com certeza, Pedro, a gente se surpreendeu com tudo que aconteceu esse ano, embora tenha passado muito rápido, né, mas foi legal, a gente está pensando aí em crescer a loja aqui, viu, Pedro? Já está precisando, né? Já está precisando crescer a loja, já. Aumentar, é verdade. Juliana, me diga uma coisa, ao longo desse um ano, né, a gente comentou que a loja tem trazido aí produtos periodicamente, né, para que as mulheres tenham sempre uma frequência aqui e sempre que venham encontrem novidades. Agora eu comecei com o masculino também, né, Pedro? Porque hoje eu coloquei o desfile no masculino, os eróticos que são também espanhóis, produtos. E a gente vai estar sempre colocando marcas novas. A Seracene, né, da Flávia? A Seracene da Flávia, as zóias. O mijô de corpo é demais, né, a Fruit de la Passion a gente está sempre trabalhando. E eu trabalho com a coleção toda da Fruit, aí tem as outras marcas que a gente procura sempre trazer também, a Miss Vitória. Uma parceria que nós fizemos agora com a Carmen Estefana, né? É, também com a Carmen Estefana, Simone, Simone está participando sempre com a gente nos calçados, lindíssimos. Que é um conjunto, a gente tem que sempre fazer um conjunto. O cabelo, a maquiagem, com o cosmopolite, que eu sou cliente deles, então eu busquei uma parceria porque é uma coisa legal. E aí vocês estão em constante pesquisa para estar acrescentando produtos e que tenham a ver com essa filosofia, com essa elegância que é a proposta da J&J? Claro, a gente quer atender o nosso cliente da melhor forma. Então eu procuro sempre produtos que são confortáveis, né, que deixem as clientes bem, que são bonitos, as cores, né. A gente, eu sempre, agora em janeiro vai ter a feira também, a gente tem que ir nas feiras. Então eu estou sempre procurando uma novidade. Que legal, tem esse atendimento em domicílio, né? Tem, tem sim. Então, é... Como funciona isso, Jô? Eu sempre estou conversando com a cliente, quero saber o que ela gosta, o tamanho, as cores. Mas assim, eu sempre levo o que ela gosta e levo algo a mais. Algumas surpresas, né? Sim, porque aí ela vê, nossa, mas por que não usar aquilo? É, o que eu falo, por que não dormir todos os dias assim, bem? Agora, cada vez mais a gente vê, as mulheres valorizarem essa questão, né, da moda íntima. E os homens também, né, João? Você estava me dizendo que tem muitos amigos que acabam comprando para as suas esposas, que frequentam aqui a J&J, né? Olha, eu também tenho bons clientes da parte masculina, né, Pedro? Que chegam aqui e compram e a mulherada fica contente, né? Deixa eu fazer uma recapitulação. Nós temos imagens, um banco de imagens com os principais eventos e a Juliana e o João não param nunca, né? Nós fizemos aqui uma palestra da Flávia Flores, né? Que foi uma palestra beneficente, que aliás é algo que vocês também têm sempre a questão absoluta de ter, não é? É, então a gente vai trabalhar também com o sutiã para quem já teve o câncer de mama, é uma exclusividade também. Ele já vem com o filicone, né? Então quando a pessoa teve que retirar o seio, aí tem esse sutiã, é muito legal, ele não machuca, não aperta, tem todo o cuidado. E essa palestra da Flávia Flores foi exatamente para incentivar a mulher que teve esse problema a se valorizar, a se sentir bonita, né? É, e aí eu comecei a pesquisar, porque eu queria trazer alguma coisa para deixar ela bem, né? Que foi o que a Flávia veio trazer. É, é verdade. Aí veio, porque a imagem da Flávia Flores, nós tivemos também a Lissa Lanzá, fazendo um curso de automaquiagem aqui. E nós tivemos também, né, o evento na palha de seda, onde nessa parceria a loja foi repaginada e as meninas ficaram, né, com a roupa de dormir ali. Ele é granter, irmão, né? E nós tivemos também uma parceria com a Lais Malteria, que vocês realizaram também, realizaram o desfile por lá. E recentemente já de casa. João, ele liga uma coisa, França Café, como é que está o França Café? Agora, em fevereiro faz um ano também, né? Já há um ano, João? Um ano de França Café também. É? Opa, está chegando. Nossa, ufa, um ano foi bastante forte, né? É, e vamos ter mais, né, Pedro? A gente não pode parar. Deixa eu bater um papo aqui com a Camila Eusebio da Success, promoções e eventos. Foi quem organizou esta festa hoje, de um ano aqui da J.J. Boutique, né, com a Juliana, com o João. Gostoso de trabalhar com gente assim, alto astral, né, Camila? Não é bom? Opa! Gente bonita, coisas bonitas. É, mulher bonita, né? Por que não dizer? Também os homens, muito bem apessoados, né, Camila? Muito bem bonitos também, espetáculo. É, gostoso, muito gostoso. E assim, a gente percebe o prestígio da Juliana, do próprio João, à medida em que a gente vê a questão absoluta que as pessoas fizeram de vir, né, de frequentar. Estar presente. Como a Success é sucesso, né? Exatamente. Esse é o propósito da empresa. É. É sempre alcançar o sucesso. Quantos anos já tem a Success? Então, na verdade, eu trabalho há 20 anos com eventos. E a minha empresa, vou solo, dois anos. É interessante, é que a Camila, eu conheço a história da Camila há bastante tempo, né? A Camila, ela tem o capricho idêntico num evento menor até um evento de mil e tantas pessoas. Quer dizer, cuidado com detalhe, tem que ser em todos os aspectos para qualquer evento, né? Sem dúvida. Assim, eu acho que o cliente, quando me procura, ele espera isso e eu tenho a obrigação de oferecer isso. É, e a Camila usou de uma estratégia muito interessante, né? Porque ela expôs o produto, as peças da JJ, vamos dizer assim, em pílulas, né? As meninas vieram, mostraram algumas peças com uma determinada inspiração, saíram e aí as mulheres comentavam, né? Essa era a ideia, então mostraram o ambiente da loja que é único na cidade e o produto. Então, a inspiração das meninas maravilhosas, porque todo mundo, toda mulher, a hora que se veste com uma daquelas peças, se sente maravilhosa. Música Simone Albiçu Carnaval, Simone da Carmen Stephans, extremamente entrosada já aqui, não é? Chegou há pouco tempo, tranquila, mansamente, mas foi já, não é, assim, infiltrando, criando aí uma amizade, não é? Nos principais pontos, já fez uma parceira, tem Carmen Stephans aqui já. Gostoso isso, Sra. Simone, já está totalmente ambientada na cidade, né? Ah, estou sim. Santos tem me acolhido muito bem, é uma cidade muito gostosa, tem me acolhido muito bem. É, você é o Wagner, né? Não só você é o Wagner, como também a administração de vocês, a frente da Carmen Stephans, está me falando que gradativamente as pessoas estão passando a frequentar e voltando, que é mais importante, né? É, nós temos tido um resultado bastante legal. É. Depois fizemos o programa com você também, é. Pessoas que não conheciam a Carmen, buscou a loja, falou que não conhecia. Teve um crescimento já nesses quatro meses que a gente está lá, a gente percebeu que teve, onde fomos parabenizados pela superintendência. Já são quatro meses, Simone. Sim. É, daqui a pouquinho está comemorando um ano, que nem a JJ aqui. Que bom. Eu estou mostrando o corner, expositor aqui, de algumas peças, bolsas e calçados da Carmen Stephans, mas preciso dizer e colocar algumas imagens lá da loja, né? Porque a loja, hoje, a Carmen Stephans está recheada com toda a linha, e não só a Carmen, mas a Rafael Stephans também, né? Rafael, o Linha Team, nós fizemos a parceria aqui com a Juliana, fizemos o desfile, acho que vocês tiveram a oportunidade de estar mostrando a sua. Eu mostrando as peças que estão com as modelos. Peças da coleção do Alto Verão, peças lindas, cada dia está chegando mais, peças tão maravilhosas. Como é que foi essa, a escolha das peças, dos calçados, Simone, para criar harmonia aí com as peças que estão desfilando? A Juliana nos passou as fotos das roupas, das lingeries que as modelos iriam vestir, e nós separamos as peças, os calçados, combinando com essas lingeries, que fica maravilhoso, né? São duas, são, as marcas que elas trabalham com os teus calçados, parece que tem uma harmonia, tem uma sintonia perfeita. É o mesmo público, né? É o mesmo público que atende, que a Juliana atende, nós atendemos também. Eu vou bater um papo aqui com a Débora Wetzel. Ela aqui é da Artgril, não é? Está fazendo sucesso tremendo pela cidade. O João Saturnino já, mais do que rapidamente, se dirigiu à... Foi o primeiro cliente, né, Débora? Foi o nosso primeiro cliente na Artgril. Tive o prazer de conhecer a Ju, né? E foi assim que você passou a conhecê-la? Conheci a Ju em alguns eventos que eu participei. E, por coincidência, o João foi o primeiro cliente da Artgril antes mesmo de nós abrirmos a loja. Ah, é? Nós não tínhamos a loja física. Ele confiou no nosso trabalho, contratou o nosso serviço e tenho o maior orgulho dele ter sido o nosso primeiro cliente. Esse período é um período em que vocês estão em efervescência, trabalhando muito, mas sempre só por um tempinho para prestigiar as amigas. Nossa, a Ju é uma querida, é ótimo, nossa, bom gosto, marcas maravilhosas e eu estou aqui para prestigiar esse evento lindo, mas modelos maravilhosos. E a atmosfera da loja aqui, né, o clima da loja, de uma energia muito positiva, gostosa, descontraída, né? Aconchegante, nossa, quem puder conhecer, é maravilhoso aqui. Aliás, deixa eu dar o devido crédito, né, as modelos, a Carol, não é? A Karina, que está no ar agora, a Raquel e, por que não, também, né, mostrar aí para o público feminino o Érico, que foi o modelo que apresentou as peças para o público masculino. E aí, nesses filhos, você já identificou algumas peças com as quais você se identificou mais? Nossa, gente, cada vez surpreendendo mais. Eu hoje estou de Frui de la Passion, homenageando a Ju. Gente, além de serem peças lindas, elas são, assim, duradouras, é para a vida toda. Música Denis Verkruisen, ele que é do Cosmopolitan, foi quem fez o make-up, responsável pelo make-up das meninas. E do menino também, ele também fez make-up, ou precisou? Não, não, homem nunca precisa, né, sempre, ah, às vezes até faz alguma coisa, uma maquiagem. Alguma coisa, uma correçãozinha, não precisou. É, mas não precisou, né. E que as meninas, o que é que você, o que é que você preparou? Como é um dia especial, dia de um ano, dia aniversário da loja, né, da DJ, nós fizemos uma coisa realmente, uma festa, né, um cabelo mais glamuroso, uma maquiagem mais diva, uma maquiagem mais, que aparece, que valorize o que a mulher realmente é, né, sempre assim. Aliás, olha, hoje nós tivemos um desfile belíssimo aqui de Lange Riso, né, e nós vamos ter no dia 25 de janeiro, um dia antes do aniversário da cidade de Santos, vão ter uma grande festa glamurosa, eles devem ter um trabalho danado. Que bom, né, que Santos resgatou essa festa comemorando o aniversário da cidade, né, Denis? Sim, é até um dia que realmente o salão fica lotado, né, parece que é uma loucura, né, de manhã até a noite, sempre assim. Nas conversas em salão, as mulheres têm demonstrado uma preocupação maior em estarem bem vestidas na sua moda íntima, Denis? Olha... Eu sei que no salão elas contam tudo, né, Denis? Não, e isso é uma coisa que eu falo até com a Juliana, porque, assim, eu divulgo a Vóloga de Jadeza sempre, que eu gosto muito da Juliana, e eu sempre comento sobre a Jay Jay. Então, assim, é uma coisa que eu vejo por hábito dela estar sempre comentando sobre isso e sempre mostrando pra ela o trabalho da Juliana. Transcrição e Legendas por Quintal